Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Mas aqui no popo eu tô pronto pra chutar É desse jeito tudo, tudo pode vir pra cima Mas aqui eu faço mania de confira É isso que eu chego e vou pra cima Por me aqui não é MSD, mas a conteúdo alucina E meu amor sempre aqui Pode porque eu sempre represento No certo barra forte, até o riso aqui eu gosto de bater E sei que eu tô parecendo por dentro e me vendo A cada dia eu me proviso Por isso que eu pego e a que é te analiso Eu tô pedido, não é gaminhada, não para Porque a cada parte da meu coração dispara É isso, então aqui eu vou falhar Porque a cada dia eu tô pronto pra levantar Porque eu não sonho dormindo Eu tô sonhando acordado e por isso eu tô fluindo Direito de resposta desse Dudu Vamos pra cima que é algo 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 Sabe que eu sei que você vai bater falha Mas você se brega Vai bater maluco que você tá fluindo E o seu celular agora é quente Sabe que o seu rio seca Ei! Sabe que eu sou navegante dos sete mares Pela diferente Quem enquanto eu voltei estava na turma do interior Sabe que eu tava navegando no bar da minha bitch Um rio que é uma piada Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cavalo Eu não virava a resposta e mandava vir de tipo de marco A cada parte eu só avonto Quando você falou de caminhada Quando você tá falhando o tempo O arrego do objetivo Mas não é opcionada Ei! Não me amarelo com ação não Esse não é maluco, é objetivo Eu fico pelo sol, vivo pelo tom É por isso que eu tô contigo Mas, você não sabe por quê E a sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Você quer ser melhor que alguém Ei! Melhor que o homem que quer Sabe que agora é por isso eu te mato Meu olho no meu olho em momento nenhum Hoje vai lá fora eu te mato Aham, aham, tu foda Primeiro round foi freestyle maneiro Já que não teve ataque em outra parte Eu vatico é planeiro Então, mas sabe que eu vou cozinhar Traz meu atrapa que hoje ele precisar de um polichá Ou você vai te dar de um chá pra relaxar Eu não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno Eu não sou no cara tá chato Ei! Eu te falto num prato E quando eu sou rato Tiro um empalho e meia quatro É igual a ensinir, desistir, sabão Porque eu te queria te vizar É pior que o confusão Ei! A gente não sai a forma do céu Mas sabe que nós somos aqui ferro na mano Mas por isso eu faço meu ativo Eu não tenho ferro Mas eu fio aqui, não é isso, é o grito É o grito dos desesperados É da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram notados E hoje tem nome nas costas É o legado de um estado Máscara na cara como UV de vingança Plano tá planejando o ano Tá sem esperança dando Toma! De primeira é tipo hit beat Chama que se bota rima em cima Enquanto esse cara faz a rima Eu tô construindo a capela Tão orando pra me expôr do tipo bomba de Hiroshima Fraco igual Nagasaki não me chama Erradiando um pouco de ar de ação Tipo sol, é tipo flow Tudo a minha volta sempre cresce Mas descendo redondo no tombo tipo skol Uou, para mais um pouco mano Eu desço o voo Me chame até de night A Ruston quando eu tô subindo Manando outro flip, no flip Bandando tiro MC tá me viu Tá sem flip, tá sem giro Enquanto você pode até mudar o trunk Bota umas rodinhas mais legal Pra ver se dá um deslize Postizizando em cima do beat Dudu é tipo Luan de Oliveira Sempre tem que irize Então, você marcou bobeira Tô sem brincadeira Tô com arma no coldre Cê quer fazer eu puxar ou não? Você é inteligente e vai se retirar Sem eu ter que fazer a sua Mãezinha chorar Nossa, eu não deixava não Cê deixava feijó A plateia quer o quê? Sangue A plateia quer o quê? Sangue Alô, velho Vocês são rapílios e vêem o quê? Sangue São rapílios e vêem o quê? Sangue Rô 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 Ei, ei Rô Dudu Seu freestyle até foi legal Cê falando de Nagasaki De Hiroshima Mas eu não sou estudado Os Unidos, mano Porque eu chego e não tenho Desculpa pra chacina Hein? Porque eu tô te mostrando Na parada Mano, eu não sou Bomba nuclear Eu sou rimago Mano, que entra no seu núcleo Na verdade, mano A verdade agora que eu vou te mostrar Vai no núcleo da terra Ver o quanto é quente Mano E na verdade Aí você vai ficar nesse baile Pra você ver o quanto é quente A minha mente E aí se você vai cantar Chega de falar de Ice Mano, que cê vai voltar Na verdade Mano Quando a zona fecha De colete Quatro Não é bom marcar Pois cê tem colete Mas tá de pistola Pra trocar Que que tem Que que Ah, não sei Quem tá camuflado Eu sei Eu nem sei a peita Que eu usei Então Não tô de BC draft A pista então É melhor cê não me ligar Eu me sinto BC draft Tô no NBA Acertando ponto de três De qualquer lugar Tá com o gole do Jordan Não quer, perdeu Dudu que fez calor Igual o núcleo E seu Ice derreteu Se a discussão é velha Então é melhor cê não perguntar Não Você falou de calor Falou de chega de falar de Ice E o seu Ice derreteu Cê viu Como o tempo passou Deixou o refrigerado aberto E acho que sua corrente perdeu Então Melhor cê não voltar Jovem old school Cê era de prata Que absurdo Esse cara aqui tá Muito acelerado Com as rimas Sem sentido Veio da guerra Dos canudos Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimasulo HD Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui O vídeo Rapaziada Então para de perguntar Então para de perguntar Tipo Neymar Tipo Neymar e Guns É o menino da vila Esse é o desfecho Então me chame Desfavis Dominei a vila Posso mudar Eu não sou chaves Mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot Eu sou da vila É um barril de rap E eu não sou o sal Esse na veia Sabe que sua rima é muito feia Eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito E por onde eu piso O conceito me rodeia Você é MC Você veio de ciclo Veio de rodeio E eu mudei Então pode parte MC que fala muito E quer dominar dorada O boy acaba de chifrar Sima Por isso você é fraco Nessa batalha do duo Então se acostuma Você fala que eu falo Nessa porra na seletiva Eu fiz a zona Batou de frente Levou uma surra Deixa eu voltar Não tem ideia boa Por isso o pessoal Quero vencer Você quer falar de histórico? Ah que legal Na seletiva o Dudu Apanhou Se trombou no mil vezes E dessa mil Uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender Eu te batia em todas as seletivas Que a gente foi junto Te deu uma surra no PPP E também no CDP Isso aqui é o mal Dos MC que por isso Na pista não passa de atrasado Nossa sou melhor do estado Tomou uma surra Pelo essa coroa E no chão você ficou frustrado Pelo essa é a diferença da minha Coroa pra você CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu Pra brilhar Pode tomar vários socos Com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda. O rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca, defina o rei. O rei é pela postura, coroa, dinheiro nunca, defina o rei. O rei é pela postura, coroa, 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 coroa. É de Flamengo, eu ganhei no seu ninho. A diferença de quem é babaca e coroa de ouro, a minha é de espinho. Não, você não tá entendendo. O seu planeta, a tida vermelho, jamais será o boneco Flamengo. Eu te falo, isso aqui você não é seu filho. Quando é sim, o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o sinto indeclíneo. Deixa eu te explicar, por isso você vai pra outra dimensão. O César tem a cultura, tem a mansidão, se agarra, fazia ótimo no coração. Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho, eu já vou exterminar a peste. Fala pra caralho, esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre. Porra, esse cara, fala demais, ele é meu fã. Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos. O que é isso? Se a última bala tá no tom, eu boto todas. E quem atira, acusa. Que isso, isso de netopro, eu me matei disso com trampa. E eles tão se procurando, tipo se vem tempo e tão procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço, eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero, eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então, acho melhor você voltar. Se a Ravando tá aí, no que você fala. O problema não é que você me escuta. Prova é que tudo que eu sei, eu quero te abala. Como se fosse a última bala no tambor. E não quebra vidra, sai tipo o baco. Bebendo vinho no copo de plástico, puta descarta. Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o baco, eu duvido. Álcool e drogas não quiser. Cuidado com o que você bebe. Mas, mano, eu não nego, nego. Tipo você que a pagodinha, eu nunca tô sozinho. E é por isso que eu sei. Se eu quiser beber, eu pego. E se eu quiser fumar o clima, se eu quiser mudar, eu posso. Mas, bem tudo que eu posso me convém. Mas tudo que convém é tudo nosso. Essa hora é toda a nossa mano. E eu não sei o que é nosso, não. Já que até o tempo atrás era tudo nosso e os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. E hoje eu não sei com quem eu me dobrei. Uns estão perdendo, outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho topo. E eu não quero procurar isso. A única parada que eu procuro é pra falar que me achava. Era serviço. Toma te botar no seu lugar. Então hoje na batalha você vai apanhar. Uma aula de fonte, olha, eu vou ter que te dar. O nome disso aqui nem tem calada. Jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto. Tô de deserto e igual. Então não marca na esquina, mano, porque o menino aqui é bem direto. Aqui é só papo reto. Pau, pau, pau. Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro. Os meninos têm cabelo, cateado, desde cedo. O pico é gresso, mas o homem aqui é liso. Tipo no deserto, mano. Percebeu que é pau, pau, pau na sua cara? Você é muito fraco, minha bitch é africana e ela veio do Saara. Meu mano, sabe que eu te mando aqui nessa improvisada. Veio do Saara, mesmo assim já deixar ela molhada. Vamos na temporada. Mano, mano, agora você percebeu que na lista é na equipe, o moleque é livre. Eu tô me trançando com a minha dama na minha cama. Vê se você pega, sabe? Diz, maram. Reale o que agora é de batendo. O pico da lei vai ser muito fraco. Você que não está desenvolvendo. Bicho não, veio do Saara, você não importa. Mara, mano, isso é muito fraco. Sabe que o diabo que tá frota, porque tudo sabe o que pega ela, deixa ela ser. Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade. Porque esse cara tá falando pra caralho, mas ela tá em R10, põe isso, não é verdade. Ah, mano, na verdade, mano, agora que eu tô te matando no caminho. Não deixo ela secar, eu que sou eu seco, porque a minha dama se amarra no magrinho. Tô dentro do Saara, eu tô dentro do Saara, eu tô dentro do Saara, eu tô dentro do Saara. E ela tem vida de batendo, mano, eu tô te matando na base. Esse pinte pra toda fraca. Ela se amarra no magrinho, no neguinho, faz tempo ou no cara que tem dread. Mas na verdade você é o instrumento dela pela dança, quando o Nani é de Alonso e amarra no Jarderi. Eu sou o Jailuk, eu tenho três beats, é mulher pra todo lado. Mas no final da noite eu tô sozinho no seu quarto, sem dinheiro no seu bolso, eu digo quanto foi usado. Oi! Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu sou a minha vida que ela faz de verdade. Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk. Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk. Mas eu não me faço com isso, mano. Perceber que aqui você é de molho, é que ela me usa de brinquedo. Eu não me importo, ela me usa de consolo. Eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk, eu sou o Jailuk. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal, sempre deixem o like. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal Rimas Fla.HD. E sempre irei trazer compilações, as melhores compilações, melhores flows, melhores bate-voltas, rapaziada. E deixem nos comentários top 5, top 10 MCs que vocês mais gostam de assistir aqui no canal Rimas Fla.HD. Tamo junto, é nóis, falou!